Todos nós. E o pacto que tá firmado aqui, não é um pacto, o Danilo não vai pedir voto pra ninguém aqui, o Nando Moura muito menos. Vai como ele já vai ficar xingando a gente. Mas é do jogo, já tô até acostumado. O lance é o seguinte, o pacto que nós temos é o pacto que tá firmado com todos vocês aqui, é de irmos até outubro do ano que vem, juntos, sem retroceder, um passo, um passo sequer. Porque se a gente aguentou esses três anos, esses caras tentando destruir a nossa reputação, tentando destruir as nossas famílias, se eles achavam que iam fazer todos nós derretermos, eles perderam. E nós vamos tirar o mandato deles, nós vamos tirar a voz deles, nós vamos derrotar eles. Se levanta! Levanta! Vamos vencer! Vamos vencer! O Nando Moura tá lá só assim, ó. É porra! Vamos vencer, porra! Vamos vencer, porra! Cadeia neles! Uhul! A missão tá dada. Alguém aqui vai recuar? Então vamos ganhar, porra! Uhul! Cara, ninguém precisa destruir a reputação do MBL, cara. Ninguém precisa destruir a reputação do MBL. É só ver que durante a pandemia o MBL se uniu ao PT pra fazer o pedido de impeachment do Bolsonaro. Ao meu ver, a reputação do MBL tá ali. Se eles achavam que iam fazer todos nós derretermos, eles perderam! E nós vamos tirar o mandato... Eles perderam! Não, eles estão no poder. E olha o que ele fala, nós vamos tirar os mandatos deles. Como assim tirar os mandatos deles? O que que isso significa? E nós vamos tirar o mandato deles, nós vamos tirar a voz deles. Nós vamos tirar o mandato deles e nós vamos tirar a voz deles. Isso tá me parecendo, né? Isso não tá aparecendo pra vocês ou não tá aparecendo uma parada ditatorial? Ó, Kim Kataguiri, Capitão Cueca, Glaze Hoffman... Nós vamos derrotar eles! Se levanta! Levanta! Vamos vencer! Vamos vencer, porra! Vamos vencer, porra! Vamos vencer, porra! Cadeia neles! É, não. Eles vão ganhar a porra, isso pode ter certeza. Uhul! A missão tá dada! Alguém aqui vai recuar? Então vamos ganhar, porra! Cara, é... 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 É MBL, né, cara? É MBL. E o foda é que pior que no MBL tem gente boa ali dentro, cara. Tem uma galera legal ali dentro, tá ligado? Eu gosto muito daquele Guto Zacarias. Tem um jornalista ali, que também faz parte ali, que são gente boa, cara. Tu vê que os caras são foda, tá ligado? Só que, sei lá, cara. Eu... Eu sigo um ensinamento que a minha mãe me deu, né, cara? Que filho da puta anda com filho da puta. Sacou? Minha mãe não falava isso, né? Minha mãe não falava palavrão. Minha mãe nunca fala palavrão. Mas minha mãe falava, assim, que gente que não presta anda com gente que não presta. Sacou qual é que era? Tipo... Sempre cuidava os coleguinhas que eu brincava, as coisas que... Não, não. Isso não anda com esse pé aí. Não quero mais ver que tá andando com esse guri. Então, eu sigo esse ensinamento pra minha vida, irmão. Pô, o cara é gente boíssima. O cara tem ideias fodas. O cara é bom pra caralho. O cara... Cara, assim... O cara... Pensa como eu quero que um político pense. O cara é bom. O cara não sei o quê. E aí chega o cara tá andando com quem? Com o MBL. Aí tu fica... Sabe qual é que era? Então, tipo assim... Sei lá, velho. É uma coisa que... Pra mim não rola, né, cara? Pra mim não dá. Pra mim não rola essas porra todas. Não deixa essa galera... E o que mais me machuca em relação ao MBL... O que pra mim torna o MBL um inimigo pessoal meu... É a estratégia deles terem utilizado falando que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa. Se Bolsonaro e Lula... Esquerda e direita são iguais... O que torna eles... Já que são centro-direita ou centro-esquerda o MBL? Se o Lula tá num lado extremo do... Extremamente oposto ao Bolsonaro. Bolsonaro tá aqui. Lula tá aqui. E Lula e Bolsonaro, segundo o MBL, são a mesma coisa. Se esses dois são a mesma coisa. Opostos. E o MBL tá aqui no meio. Do campo. O que que torna o MBL? Eu... Eu sou extremamente franco. Eu sou extremamente franco. Podem, cara, assim... Podem ressuscitar Stalin, cara. E botar pra competir com o MBL. Eu não voto em nada que o MBL... Nenhum político do MBL. E nada que o MBL apontar eu vou ver como meu inimigo. Eu vou ver o MBL e tudo que o MBL apontar como meu inimigo pessoal. Eu não voto nem fudendo. Eu não voto nem fudendo. Sabe por quê? Porque eu vou usar a de eterno pra sempre a carta que eles utilizaram. Que é o quê? MBL e Boulos é igual. MBL e Lula é igual. Eu vou usar que são iguais. Se tiver alguém competindo do MBL ou indicado pelo MBL na prefeitura da minha cidade. Ou como senador. Ou qualquer porra que for. E o MBL fala... Ah, vota naquele cara. Eu vou votar no completo oposto. Ponto final. Isso é uma das coisas que eu nunca vou... Eu nunca vou perdoar o MBL por ter falado que Lula e Bolsonaro eram a mesma coisa. Nunca. Nunca perdoarei. Nunca perdoarei porque isso me parece uma coisa tão de má índole. Uma coisa tão de má índole. Onde dois opostos são completamente iguais, segundo eles. Mas eles são do centro. Então se os dois opostos são iguais, qualquer coisa no meio disso aqui é igual também. E já que tudo é igual, eu vou usar pra sempre, cara. Até o último dia da minha vida. O MBL tá competindo com não sei quem. São iguais.